Olá, aqui é a Tchê, meu chino. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que praticamente todos os estudantes de inglês enfrentam. Que é saber ler, saber escrever, saber entender, conseguir entender praticamente tudo em inglês, mas na hora de falar tem o travamento. Essa é uma pergunta bastante comum que eu sempre recebo nos e-mails. Ah, Tchê, eu consigo ler, escrever, consigo entender tudo em inglês, mas na hora de falar eu tenho um bloqueio e não consigo falar. Isso é totalmente comum, todo mundo passa por isso. Eu passei por isso quando eu estava estudando inglês, né? Eu tinha bastante conhecimento, conseguia entender bastante, mas na hora de falar eu não conseguia. Então isso também aconteceu comigo e acontece com praticamente todos os estudantes. Então não se preocupe, você não é a única pessoa que passa por isso, tá? Primeiramente é muito importante que você saiba que isso não é culpa sua. E também não quer dizer que você é menos inteligente do que a outra pessoa que fala inglês perfeitamente. E também não quer dizer que você não sabe inglês. Tanto que você consegue ler, você consegue escrever e você consegue entender. Mas na hora de falar você tem esse travamento e não consegue se expressar. Então hoje eu vou te dar dicas aí sobre como você vai melhorar essa parte da fala. As dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui servem tanto para as pessoas que não sabem nada de inglês e estão começando a aprender, tanto para aquelas pessoas que já sabem inglês. É óbvio que pelo nome do vídeo vai ser mais específico para quem já sabe ler, entender e escrever em inglês, tá? Mas nada impede de que desde o início você utilize essas dicas que eu vou dar aqui para que você já comece aprimorando a parte da fala junto com as outras habilidades, ok? Então mesmo que você esteja começando aí nos estudos, é importante que você assista esse vídeo, ok? Mas antes de eu dar essas dicas, eu vou te explicar o porquê que acontece essa questão do travamento, tá? Bom, para aprender inglês existe todo um processo. Primeiro, você vai aprender conteúdos para que você consiga absorver o máximo do inglês possível, tá? Então é uma coisa que acontece de dentro para fora. Primeiro você tem que internalizar o idioma para depois você conseguir aí falar, colocar ele para fora aí, tanto na escrita quanto na parte oral. Então primeiro você tem que exercitar mais o listening e o reading, que seria aí a escuta e a leitura, para depois você conseguir executar as outras duas habilidades, que seria então aí falar e escrever, tá? E se você fez um curso tradicional, você aprendeu bastante vocabulário, você aprendeu muita gramática, você aprendeu bastante coisa sobre o inglês e você conseguiu internalizar o idioma. Tanto que você consegue ler, você consegue entender e você também consegue escrever, né? Então falta aí praticar a habilidade da fala. Então, antes de tudo, você precisa entender isso. Primeiro você precisa absorver bastante conteúdo para internalizar o idioma, para que depois você consiga colocar ele para fora aí, tanto na escrita quanto na fala, tá? E você pode fazer isso de várias formas. Existem vários métodos aí para que você consiga internalizar o idioma. Eu indico que você internalize esse idioma lendo bastante e ouvindo bastante, para que você consiga aí adquirir o máximo de conhecimento possível do inglês, tá? E aí depois você parte para as outras duas habilidades, que seria então a fala e a escrita. E por que que acontece esse travamento na hora de falar, já que você tem tanto conteúdo aí internalizado, né? Já que você absorveu tanto conteúdo de inglês. Você consegue ler, você consegue escrever, você consegue entender e na hora de falar você não consegue. Outra coisa que você precisa entender é que a fala, ela é uma habilidade que é aprendida de uma forma diferente das outras habilidades, tá? Então se você estudar a fala da mesma forma que você estuda a parte da escrita, a parte da leitura e a parte do listening, que seria a escuta, né? Que é o entendimento aí, você não vai conseguir destravar essa parte da fala, tá? Então a fala, ela precisa de uma prática diferente, ela precisa de uma atenção diferenciada, tá? E eu vou te mostrar agora como que você pode fazer para melhorar a questão aí da fala, ok? Antes de todas as dicas que eu vou dar aqui, é muito importante que você sempre pratique a parte da fala, tá? Esse é o segredo para que você consiga realmente obter sucesso aí na parte da fala e destravar para falar. Você precisa praticar bastante. Então isso não é nem uma dica, é mais aí um conselho que eu vou te dar, que é sempre estar praticando a parte da fala, que é a parte que fica mais deficiente quando a gente está estudando o inglês, porque a gente aprende muita teoria, mas a prática é bem falha. Então é preciso praticar bastante aí o inglês, tá? Então vamos agora partir para as dicas. E a primeira dica que eu vou dar é que você esteja focado aí nas palavras e frases mais comuns que utilizamos aí nas conversas do dia a dia, tá? É muito importante que mesmo que você tenha um vocabulário amplo, que você saiba como utilizar as palavras e frases no dia a dia, tá? Então se você for pensar bem, todo dia a gente utiliza praticamente as mesmas palavras. Então mesmo que você estude muitas palavras e tudo mais, é mais importante que isso é você conhecer como utilizar essas palavras aí nos contextos do dia a dia, tá? Então foca aí nas palavras mais comuns do dia a dia que você vai aprimorar bastante a questão da fala, tá? São frases que são mais comuns. Por exemplo, todo dia se você acordar, você vai dar bom dia. Então não é importante você saber bom dia? Agora, por exemplo, nem todos os dias você vai estar falando aí sobre uma conversa que você precise falar, por exemplo, a palavra meio ambiente. Nem todos os dias você vai utilizar isso. É importante você conhecer? É importante. Mas é mais importante que você pratique coisas que você vai utilizar no seu dia a dia. E a segunda dica que eu vou te dar é que você não espere que você consiga aprender tudo primeiro pra só então começar a falar, tá? Começa a falar aí desde o início, tá? Não importa se você tá falando errado, se você falar uma, duas, três frases por dia já está ótimo. Mas tem que praticar desde o início, falar desde o início. Não espera você chegar no final de tudo pra começar a praticar a parte da fala porque senão você vai ficar travado aí mesmo, ok? A terceira dica que eu vou te dar é uma coisa que eu fiz quando eu tive esse problema que eu consegui melhorar bastante porque eu tinha muita vergonha aí de falar com outra pessoa porque eu achava que a pessoa tinha mais conhecimento ou porque eu achava que eu não ia conseguir falar porque na hora eu tinha que pensar bastante, né? Que é o que acontece realmente. Quando a gente aprende as outras coisas, quando você lê, você tem tempo pra pensar. Quando você escreve, você tem tempo pra pensar. Quando você escuta, você também tem tempo pra pensar. Mas pra falar, não. Você não tem tempo e tem que ser muito rápido. Então eu não tinha essa segurança aí de falar com outra pessoa. Então o que eu fazia? Eu escolhia filmes ou séries aí que eu gostava bastante. Colocava a legenda em inglês aí. E eu falava junto com o personagem. O personagem falou, eu repetia o que ele falava em voz alta usando a mesma entonação que ele utilizava. O personagem lá utilizava na hora de falar. Então isso me ajudou a ganhar vocabulário, a ganhar confiança e ganhar também conhecimento sobre o ritmo e sobre a entonação do idioma, né? Porque uma coisa é você falar, oh my god. Outra coisa é você falar, oh my god. Então essas coisas você vai aprendendo também dessa forma. Então foi muito útil pra mim. E eu aconselho você também fazer isso. Que vai te ajudar bastante. Eu espero que te ajude assim como me ajudou. E eu indico séries que mostram mais o cotidiano das pessoas, né? Justamente pela dica que eu dei primeiro, né? Que você tem que treinar frases que você vai utilizar no dia a dia. Então essas séries como Friends, Hi, My To Mother, Two and a Half Men, My Wife and Kids que a gente conhece como Eu, a Patrô das Crianças. Esse tipo de série mostra o cotidiano das pessoas. Então é muito bom pra você treinar frases do dia a dia, tá? E a quinta forma aí de praticar essa parte oral é que se você ainda não tem muita segurança aí com o inglês, né? E ainda se sente tímido pra falar com a outra pessoa, pra praticar com outra pessoa aí é... fala sozinho mesmo, tá? Arruma um lugar na sua casa onde você se sinta confortável. No meu caso eu usava o meu quarto aí. E fala em voz alta sobre qualquer coisa. Pode ser um assunto específico. Fala sobre ele aí, ou pro espelho, ou pra uma câmera. grava você falando, depois escuta o que você falou. Pode ser um pensamento seu, uma história. Você pode falar o seu dia, como foi. E vai praticando aí sozinho, aí no seu quarto, tá? Porque aí você também vai ganhando confiança aos poucos pra falar cada vez melhor, tá bom? Então, arruma formas aí de colocar pra fora o que tá aqui dentro, tá? Então, essa é uma das formas que você pode praticar aí se você ainda não tem muita segurança pra praticar com outras pessoas, ok? A sexta dica aí é praticar com outra pessoa. Mas nessa dica eu indico que você comece primeiro falando com pessoas que não são nativas, mas que também estão aprendendo o mesmo idioma que você. No caso aqui, o inglês, né? E como que você vai fazer isso, né? Hoje em dia existem várias plataformas gratuitas aí que permitem que vocês façam essa troca aí de linguagens, né? De aprendizado de linguagens, né? De idiomas. Então, é muito fácil você encontrar pessoas que também estão aprendendo inglês, que também não são nativas e estão aprendendo inglês. Então, ali você pode ajudar a pessoa. A pessoa também te ajuda a ganhar confiança e te ajuda a melhorar o seu inglês. E é importante que você tenha a mente aberta aí e não ligue muito para os erros, que, na verdade, a gente não é nativo e a gente sempre vai cometer um errinho ou outro. Não se prenda a esse erro, senão você não vai conseguir destravar aí a questão da fala, tá? Eu utilizo pra praticar dessa forma dois aplicativos, que se chama HelloTalk ou Tandem, tá? Esses dois aplicativos, eles vão proporcionar essa troca de experiências aí de idiomas, tá bom? Mas é claro que nesse tipo de plataforma você vai estar exposto a conversar com qualquer pessoa do mundo inteiro, né? Mas eu gostei desses dois aplicativos porque ele te dá a opção de denunciar caso a pessoa não esteja fazendo o que deve nessa plataforma, né? Caso ela esteja conversando com você com outro intuito, a não ser a troca de idiomas aí. Eu utilizo esses dois, mas você pode procurar outros aí pra fazer essa troca aí de idiomas, tá? Daí entra a sétima dica também que é depois que você ganhar a confiança necessária aí que você achar que você está melhor, que está melhorando a questão da fala é você começar a praticar com nativos, tá? Essa plataforma também disponibiliza os nativos que falam inglês que querem melhorar o português. Então você ajuda ele com o português e ele vai te ajudar com o inglês. Então é bastante interessante porque você vai estar ensinando e também vai estar aprendendo, né? Então, comece a praticar também com nativo que você vai melhorar bastante aí essa questão de travar na hora de falar, tá? Então é isso. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que te ajude bastante aí na questão da fala. Coloque em prática tudo o que eu te disse que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e deixar aqui embaixo o seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Se você gostou das dicas que eu dei nesse vídeo aqui, se você tem alguma sugestão de vídeo que você queira ver por aqui, não deixe de deixar aqui o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder você, ok? Se você ainda não é inscrito, é muito importante que você se inscreva para continuar recebendo os meus materiais. Estou gravando vídeo toda semana para você e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então se você ainda não é inscrito, se inscreve para continuar recebendo os meus materiais e continuar aumentando aí o seu conhecimento sobre o inglês, ok? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!